Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A minha questão tem a ver com algo que o Sr. Ministro já aludiu, que são as áreas das tecnologias da saúde, dos equipamentos de saúde, do cluster da saúde e da nossa autonomia estratégica nesta área tão importante. De facto, face àquilo que é o panorama internacional atual, resultante dos efeitos da pandemia e das tensões geopolíticas, que impõem, de facto, uma nova reflexão sobre a globalização, verificada nas últimas décadas, e também tendo em vista uma reconfiguração daquilo que são as cadeias de abastecimento no quadro da economia internacional, traduzida numa reorientação estratégica, visando, de facto, reduzir ou mitigar a dependência face a produtos face fora do espaço europeu. E por isso, Sr. Ministro, a minha pergunta é muito simples, muito objetiva e tem a ver com autonomia estratégica, no âmbito da nova estratégia industrial europeia e da nova política de reindustrialização e dar-lhe oportunidade para que detalhe mais esta matéria. Qual, de facto, o ponto da situação em que nos encontramos, qual a visão de governo sobre os objetivos a alcançar os setores a privilegiar ou a priorizar e as formas de execução a ser adotadas, de modo a conseguir, na União Europeia, uma maior autonomia e potenciarmos o quadro de oportunidades do nosso país, de Portugal, tendo em conta as competências e as aptidões nacionais, nomeadamente nesta área do cluster da saúde e das agendas mobilizadoras. Muito obrigado.